Antes, amigas inseparáveis e hoje, uma irmã em luto. É aos poucos que Laís vai tentando entender o que aconteceu com a sua irmã na última segunda-feira. Uma jovem fisioterapeuta assassinada aos 25 anos. Não está fácil, é um buraco no peito, no coração, um vazio muito grande, porque minha irmã vai fazer muita falta. O caso só foi descoberto após o veículo, que era de propriedade da jovem, capotar na BR-060. Dentro do carro estava o corpo de Larissa Araújo com pés e mãos amarrados. O condutor do automóvel ainda conseguiu fugir do local do acidente, mas foi capturado minutos depois pela polícia militar. Após horas de interrogativas, o homem confessou que havia entrado na casa da mulher para furtar alguns móveis e então teria percebido a presença dela em casa e matado a fisioterapeuta. Uma perícia realizada no corpo da jovem apontou que a fisioterapeuta foi morta por asfixia após ser estrangulada com lençol de cama. Este mesmo exame evidenciou ainda que antes de morrer, Larissa Araújo, de 25 anos de idade, foi violentada sexualmente. Sempre que foram apresentadas provas das quais ele não tivesse como negar o envolvimento dele, ele ia mudando seu discurso até confessar o crime, dar detalhes de como enforcou a vítima, ele estrangulou ela, disse que estrangulou ela com lençol, admitiu inclusive que a estuprou, que depois disso levou os objetos da casa. Há dias a família busca por alguma resposta que possa ajudá-los a ter um pouco mais de conforto. Mas desde a última segunda-feira, faltam explicações para o que teria acontecido com Larissa, assassinada dentro de casa por um desconhecido. E de repente você recebe uma visita inusitada de uma pessoa que vai ali com a intenção de extorquir, de tolir, num momento tão que era para ser feliz da família, que estava todo mundo vivendo bem, uma vida tão ceifada, tirada de uma forma tão brutal. A gente vai lutar por justiça até o fim. Nós vamos lutar por ela até o fim.